E aí, pessoal, vamos lá, vem cá, Pevinha, quero te mostrar, vem cá, cara, é isso aí, E aí, galera, começando essa manhã de pescaria, vocês aqui com a gente, estamos em Florianópolis nessa manhã gelada, vindo atrás dos robalos, a ideia nossa hoje é atrás do robalo flecha, mas a gente não perde tempo e vai se divertindo com os pevas enquanto não chega o horário dele, vem com a gente, acompanhe, se você quiser vir em Florianópolis pescar, fala com o pessoal da Estepol Pesca Esportiva, que eu tenho certeza que você vai ter um ótimo atendimento e uma excelente pescaria, tá bom? Vem com a gente, vamos lá! Boa, nessa hora vem uma música, um drone... É demais! Tô pegando só assim, a descenda da isla... Olha, você pegou só de novo, cara! Rapaz, é demais! Muito peixe, galera, tá pegando sozinho! Na descida da isla, quando tu vai pindocar, já tá dentro da boca dele. Vamos ver que bagre que é esse aqui, que espécie de bagre que é. Olha aí, ó, mais um robalhinho, ó. Muito bacana a pescaria hoje aqui em Floripa, bastante peixe, já saíam uns robalhinhos maiores quando tava amanhecendo o dia, por enquanto só saíam os tricks pra mostrar pra vocês, mas já já tenho certeza que vai sair um peixe melhor pra mostrar. Vamos lá! O trabalho é aqui, pessoal, que a gente tá utilizando, tá? Com camarões artificiais ou também você pode utilizar jumping jig, tá? No decorrer do dia aí, eu vou mostrando pra vocês com mais detalhes. Que loucura, tá? Hein, loucura? Foi recolher, tipo assim, ah, essa pinocada já não vai dar mais nada. Já dá mais nada. Rapaz, pensa numa recolhida bacana! Moço do céu! E olha, mais bonito que os outros ainda. Tem dia, rapaz, e que é loucura, tá? Olha aí, ó, mais um robalhinho aí. Que legal, cara, que legal, que dia. Começamos aqui em Florianópolis, já vamos soltar. Manhãzinha fria, mas o sol já tá saindo, tá começando a animar a pescaria. Vamos lá! Galera, agora, acho que entrou o pé do que a gente tava procurando, hein? Parece ser um peixe muito bom. Rapaz, deu uma lá. Ah, uma garopa, uma garopa. Por isso que tava brigando de diferente, mais pesado, inclusive. Rapaz, que lapada, olha que legal isso. Mostrar um peixinho diferente pra vocês, não só o robalo. É um badéjo. Tococos escuro aqui, tá? Ele é escurinho. Mas é um badéjo, galera, e lindo badéjo. Vamos pegar ele aqui, ó. Vem cá, cara. A garopa e o badéjo, pessoal, são peixes muito parecidos, tá? Tanto a garopa quanto o badéjo, eles ficam nas pedras. Então, é bem comum aqui na região sair desse tamanho assim. E botou lá dentro. Deu uma boa carregada. E pela ação, pelo peso, eu achei que fosse um bonito pevo. Aí, ó. Badéjo lindo, cara. E é até legal mostrar pra vocês aí a variedade de peixes, tá? Já saiu um pampinho hoje que o Rafa pegou. Já saiu o robalo. E agora esse lindo badéjo. Já vamos soltar aqui. Eu vou dar uma dica de camarão pra vocês. Pra esse tipo de peixe. Olha lá, cara. Olha aí. Ó. Salgado, hein? Deixa eu aproveitar, pessoal. Esse tipo de peixe, de pedra, eles gostam muito, muito mesmo de camarões de coloração avermelhada, tá? Roxo, laranja, o red char, né? No caso aqui, ó. Com glitter vermelho. Cores nesse sentido vão com certeza dar resultado na pescaria de vocês, de badéjos e garopas, tá? É só bater nas pedras, nos costões. É batata pra você pegar esse peixe, tá bom? Vamos lá que agora já temperei. Vamos. Meu sim. Aí, pessoal. Mais um robalhinho. Coisa linda, hein? A água tá um vidro, galera. A água aqui dentro da Bahia é a coisa mais linda. E aí, pessoal. Troquei de cor agora. Coloquei uma cor que eu gosto muito. Dá muito resultado aqui na nossa região. Esse aqui seria um red char, tá? Olha aí, ó. Tá saindo tudo no mesmo padrãozinho. A gente tá batendo um pontinho de peva aqui, mas logo a gente vai tentar achar os flechas. Só esperar chegar a hora dele. Tá gelado. Cheirinho do papai. Vai. Vamos lá. Vamos atrás de mais. Meu arremesso na estrutura ali, arremessa na reta do pire ali, ó. Vamos ver se ele vai pegar na corrida aqui, ó. É, antes bateu aqui. Vamos ver se ele lá bateu aqui. Vamos ver se ele lá bateu aqui. Vamos ver se ele vai pegar na corrida aqui, ó. Vamos ver se ele vai pegar na corrida aqui, ó. É, antes bateu aqui. Vamos ver se ele vai pegar na corrida aqui, ó. Vamos ver se ele vai pegar na corrida aqui, ó. Vamos ver se ele vai lá, bateu aqui. Vamos ver se ele vai lá, bateu aqui. Vamos ver se ele vai lá, bateu aqui. Tá na boca Aí Cara, eu não ferrei ele Só deixei ele pesar Finalmente entrou o peixe que a gente tá buscando hoje Que é o robalo flecha Galera, eu não sei como é que tá Eu não ferrei ele, eu não vou tentar ferrar Vou torcer que esse peixe pelo menos Apareça pra gente aqui E é ele Batata que é ele Bonito Chegou a ver já? Já Briga, garoto O flecha lindo, pessoal Alguém já viu aí? Meu Deus, agora ele tá meio bem Pode deixar, Rafa, que eu vou me virando aqui Agora ele decidiu, hein? É bom mesmo, eu achei que era menor pelo início da briga Tô usando aqui a Shotokan 14 libras, 6,3 Uma vara deliciosa de pescar robalo Ai, peixe lindo, hein, Rafa? Pessoal, o guia faz toda a diferença na hora Caralho, que flechão lindo, Rafa Galera O guia faz toda a diferença Nós tínhamos dado alguma remessa Pra cá, tinha batido, não tinha ficado O Rafa falou, ó, remessa Pra lá Que o peixe tá girando Caraca, que flechão, cara Caraca, sapa Boa, meu garoto Galera, o guia manda muito nessa hora, tá? Ele sabe a posição que o barco tá Sabe onde a estrutura tá E ele vai te falar, ó Remessa pra lá, remessa pra cá Tu vai sentir uma estrutura Tu vai contornar uma pedra E olha aí, ó Foi batata, né, Rafa? Primeiro arremesso que eu tenho no lugar que tu falou Batata Olha aí, que flecha lindo, cara Flecha lindo já, hein, pessoal? Isso aqui é um flecha bonito mesmo, já Olha aí, ó, cara Que coisa mais querida Como diria aqui o pessoal, né? Os estepô Os estepô Coisa mais querida Olha aí, ó Que flecha lindo, cara Ah, garoto Nós tava te procurando Impressionante, cara Impressionante Que peixe maravilhoso Nós vamos tirar umas fotos aqui dele E já vamos mandar ele pra vida Uhul Boa Top Aí, pessoal Gravando um videozinho aqui pro Instagram também Deixar ele oxigenar um pouquinho Lindo flecha, tá? Deu 70 centímetros Peixe maravilhoso Deixar ele recuperar aqui um pouquinho E a gente já vai soltar Vai, garotão Quando você quiser, vai Você tá livre Bem, vô bastante, né? Olha que cena, galera Isso aí, galera Mais um flecha aqui com o estepô Lindo peixe A gente veio com o objetivo hoje De achar o flecha A gente brincou com os pevas Pegou outros peixes Saiu o badejo Mas o peixe que a gente queria Era esse aqui É o flecha Essa época do ano, pessoal O inverno é muito bom De pescaria, tá? Você que acha que a pescaria De roubá-la é só no verão Eu falo pra você As minhas melhores pescarias Sempre foram de abril pra frente Tá? Então, reserva a sua data Aqui com a Cachum Pesca Com a estepô Com certeza você vai fazer Uma boa pescaria Valeu! Tchau